A verdade, observando com atenção, vê-se que muito da cosmologia se baseia em teoria. Físicos teóricos, assim como eu, não fazemos mais do que participar de um elaborado jogo de adivinhação. Funciona desse jeito. Vejo um gato entrando numa ponta de um cano. Em seguida, vejo um rato desavisado entrando pela outra ponta. Ouço um guincho, um miado e o som de um apocanhar. Com base no comportamento conhecido de gatos e ratos, posso propor uma teoria sobre o que aconteceu no interior do cano, mesmo sem ter realmente visto. Minha teoria é que o gato apanhou o rato, comeu-o e achou gostoso. É claro que como não vi o que de fato aconteceu dentro daquele cano, é apenas uma teoria. Qualquer um tem o direito de propor uma teoria concorrente com base nos mesmos indícios. Pode-se decidir que o rato seja um lutador. Pode-se perceber que o gato saiu mancando. E argumentar que o rato defendeu-se do gato e está são e salvo. É claro que o rato não vai abandonar.